E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o Logad aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ativa o sininho e rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo Eu tô improvisado, quer saber mais que eu do Ronaldinho, ele é do meu estado Só fala de PM e do nada alinhado, tá sabendo demais, acho que é um policial disfarçado Eu tô improvisado, não, não, não Meu bar, não quebro fácil, porque na rima eu sou flexível Enquanto eu mostro, na moral, meu mano que meu refrão é aquele Você falou que eu não animo o baile, deixo o pai baixo e faço parte dele 3, 2, 1, e vai Eu vou descer com o Mani também, acerta a minha bola lá fora Já sentiu com o vacilo, subiu, eu vou falar do que isso é Troia Eu tô aqui com o pessoal, tá ligado que isso é Troia Mas agora o Spike subiu, ele corre quando o baile boia Você deixou do palco, na moral, pode ficar Você achou o seu lugar, assiste quem sabe riba O Apolo se acha bom, mas é bom na improvisada Fica aí debaixo, você achou só caminhada Ô, seu maldade, não deu pra entender Aí uma hora ele exalta, uma hora ele desmerece quem grita pra você Mas eu vou ficar suave, eu vou matar ele no meu free Eu vou ficar no meio termo, te mato sendo um plateia e MC Eu acho que tem banha, só que eu tenho fé, fecharia em improviso E com a minha fé grande eu aprendi a mover montanha Ô amigão, eu falei isso com a sua dupla E esse papo agora você vem, mantém Pode vir na minha que eu vou bater na sua cara E você não vai arrumar nada que eu não prendo pra ninguém Eu nem tinha falado que ia bater em você Mas indo que apanhar, pra mim tá tudo bem Eu tinha falado que ia dar bisca nele Se a carabusa serviu, o boot vai servir também É por isso que na minha frente, mano, eu tenho mandé Tá de puta e de sandália, só que meu pé já deixada Tu vai sentir a soma da sandália do meu pé Mas você acha que cê fica, tá ligado meu parceiro Que você não sustenta o que cê fala Cê fala que a dor dele, você vai sentir como se ele fosse a carne E você pulasse na bala, pra mim cê não vai arrumar nada Porque enquanto você acha que você é ouro, a gente garimpa Você fala que a dor dele é sua Eu tô vendo você sangrando e a blusa dele limpa A camisa dele é limpa e a minha tá cinza de sangue É por isso que eu não corro o perigo Falam que eu vou pular na bala, eu falo na tua cara Que é melhor morrer por um alívio que vai matar um inimigo Mano, tá falando besteira Olha o que cê fala da situação Se tu saísse ali e eu mereci o tiro Tu não ia tentar salvar a vida de magrão Eu salvaria a vida do magrão Tá ligado, truta, que eu já sou underground E pra mim você é uma fraude Eu já tô salvando a vida dele Tô aqui no terceiro round O cara do Jack, uma tarefa tão simples assim Fim, sim, salabim Sabem que eu tô decretando teu fim Agora contra mim Sabem que você vai ficar assim Quando eu pego o microfone de verdade Não se esqueça que ele vira uma espada E eu corto tua cabeça e fico Sabendo que agora eu tô brincando contigo E quando eu faço o verso de verdade Meu parceiro, você fica perdido Cê pode tentar, vem cá Tô vendo inteligente Traz a chave, eu aluguei No apartamento, tá somente assim Tu tá vendo, mano? Que agora é melhor Tô cantando tipo o meu que Pega o microfone, cê tá foda Quero ver fazer melhor Vou chegar te batendo no passo a passo Cê falou que matar o prato era tarefa fácil Foi o erro de quem te contratou Porque agora cê tomou um burro aqui no prefácio Deram uma tarefa fácil Só que pra um mercenário que é burro Se você for morrer Sem maldade você já vai perder Sem maldade tá ligado Que eu vou fazendo de R.A.P Cê alugou um AP Dentro da minha mente tá ligado Que eu envolvido E a cobrança do aluguel É as três da aldeia que cê perde seguido Não sempre é boa, mano Fazer rima Nunca pronta e nunca atoa Eu chego junto e a barata tonta Vai voltar tranquilo Que meus versos valem ouro Agora eu te misturo Eu te amassar esse besouro Não arruma nada Que meu verso não te ataca Sua rima vale ouro Mas ainda é uma barata Então eu vou mostrar Que a rima é tectônica E acabo com a barata Num pique da bomba atômica Num pique da bomba atômica nada Barata fraca igual você Morre na chinelada Mas agora não Vai voltar junto de quebrada Vem tranquilo que suas rimas valem lata Mas se eu for barata fruta Eu só vivo me escondendo E se eu ficar debaixo do armário Cê fica tremendo Eu sei Então não corre não Porque o bagulho é louco E nós vive a improvisação E uma barata que nem essa Nada amedratadora Amedrontadora Eu sou a barata voadora Você não precisa Nós chegue pra filó Uma noite de boca Se eu chego você corra Demorou parceiro Mas eu faço de R a B Pedindo o terceiro Não vai ter pra onde você correr Se a barata voadora Só lamento Tomou uma voadora Sai voando daqui Que ainda dá tempo Não vai ter pra onde você correr Porque meu parceiro Esse é meu rolê Eu me escendo louco Você tá ligado Que eu te mando embora Falou aqui no palco Que eu era fiote Que eu falei Que o karma te cobrou na hora E agora eu vou falando Como que vai ficar Sem maldade Que eu sou cria Que mentira Tem perna Porque eu sei Que lá tem cabelo longo Eu não sabia Esse cara perdeu Já com medo Eu nego três vezes Que você é ruim Já que o nosso nome aqui é Pedro Não, não Você dura oito vezes mais Essa é sua vida Que engatilha Você é a que meia do Nacel Mas o meu brinquedo Não pega na filha Então vê se escuta Que eu atropelar com você É bem Que o grande te ultrapassa Jato igual o papata Esse leão Eu boto o coleleu Pra brincar na praça Sabe muito bem Mano, que eu já enverro Meu leão é demais Eu sou o quintal Mas o meu quintal Eu cago uma cola E te enterro Até porque mano Isso é normal Isso é bacana Chamo e ploma Porque hoje Eu matei esse animal Sabe muito bem Que eu sou o darilho Até faço um estucadilho Primeiro antes de um otário Depois eu deixo um salve Pro teu filho Até porque mano Você sabe que você perde Eu canto droga Na chuva de cap E canto pro herde Até porque Você tá ligado Que o cantinho anima A única coisa Que eu não canto Pro seu filho É as droga Da tua rima Você chega aí Falar de rainha Eu te mato E mando um beijo Pra ela Então Você vai se puder Quando eu faço R.A.P Mãe, tô matando o guri E essa vitória É pra você De verdade Quando eu faço agora O hip hop Com cega cidade Essa batalha Ela tá muito fácil Mas digo que Tô morrendo de saudade Na verdade Quando eu faço O hip hop Que é nesse semblante Eu queria atacar o oponente Mas não tô vendo E nem é importante Então eu lembro Eu tô mostrando Quando eu faço Tô no baque Tô no avião Então tu é passageiro Então sim E aprende a fazer Um ataque Eu já entendo de decadência Eu já entendi Que eu sou um avião Mas você morre Pra sua prepotência Então me chame De comissário de bordo Apontando pra você A direção da emergência Vamos ir Saia correndo Você não entendeu Polícia na moral Você tá mandando um salve Pra com a coroa E você batalha é outra Do arquivo confidencial A direção da emergência Por isso que agora Eu te falo Que aqui eu te falo A irmã do Jamuel Hoje eu vou devolver O teu filho Mas dentro do caixão branco A irmã do Jamuel Se eu me mete E vai me caer Eu te ligo A irmã do meu ouvido A irmã vai entender Que você tem que ter tudo Da hora mandar um salve Pra sua coroa Por isso agora aqui Você não entende Um só caminho Eu não mando um salve Pra mim Ela tá em casa torcendo Mas ela tem certeza Que o filho dela Se garante sozinho E já deu pra entender Que o bagulho foi assim Se ataca meu amigo Isso é medo de mim Medo de você Toma só gente O que que você vai fazer Medo de você Aldeia, asilo e coliseu Quando a gente se tombou Você lembra o que aconteceu Não lembro o que aconteceu Só que eu faço a briga sonora Mas tu te esqueceu Que o presente tá sendo Agora tu já me venceu Por isso me desmerece Mas já sou que tu esqueceu Quem apoia nunca esquece Tô sem medo de você Que eu tô parte da uma aula Eu nunca vi caba preta Ter medo de um chihuahua Apoia, não te esquece Na frente do povo Você não vai esquecer mesmo Voltou pra apanhar de novo Você é um chihuahua Toma aí filha sonora Eu tô apanhando Não me bateu até agora É nível entendeu Porque eu vim lá do sul Não esquece que o chihuahua Morde mais que pitbull Eu nunca vi um chihuahua Morde mais que pitbull E assim que cê falou Te mando tomar no cu Falando em filha sonora Vai tomar no seu cu Minha rima é a filha de Você voltando pro sul Parqueiro tá gaguejando Primeiro sai do meu bolso Daqui não tô te escutando Carlinha sonora